Então, bom dia, tarde e noite novamente, gravando aqui com o BS, aula de hoje, aula de... Eita, porra, errei o negócio aqui. Aula de Jonathan dos Estudos do 2º G do Escola Alberto Salotti. Essa aula aqui eu tenho que ver onde eu parei, né, que eu mandei um link aqui, né, esse arquivo da cartilha que eu tava lendo com vocês. E depois eu tenho que ver onde que é o próximo link, então tá um pouco bagunçado aqui, porque, como eu falei, eu não vou repetir a aula. A aula que eu dei pro 2º F é outra, com outros assuntos, com outras temáticas de outros slides, de outros PDFs da vida e de vocês, é esse PDF aqui, e depois que eu passar esse PDF, vai pra um próximo PDF, que também não tem nada a ver com os que eu já trabalhei com o 2F, tá? Por que eu tô fazendo isso? Pra... Cortar a tela, esqueci, esqueci. Cortar a câmera, cortar a tela. Pra não dar uma repetição muito grande em qualquer pessoa que, por acaso, for assistir a aula depois. Interessados aleatórios, que não seja o aluno, no caso. Então, temos aqui, compartilha a câmera de tela, e estamos aqui, ó, nesse PDF online, né, da gente. Deixa eu ver de onde que eu parei na outra turma. Eu lembro que eu parei nos vídeos do YouTube, cara. Não lembro quais. Deixa eu ver esse vídeo. Vamos lá pro fundo, acho que é lá pro fundo. Eu fui longe na outra turma. É, eu tava nesses negócios aqui, ó. De Vigia e de GoPlay e Posit. Acho que esse aqui eu vi. Deixa eu ver. Eu parei aqui com a outra turma. Nesse site. Então, o de vocês é o próximo site depois desse. Que é... Depois desse aqui. O God, alguma coisa aqui. Com a Bansh. O Bansh. Go Bansh. É esse site aqui. Depois que eu terminar o PDF lá em cima, a gente vai trabalhar com esse site aqui. Uma prévia pra vocês. Mas a aula de hoje é bibliografia pura, cara. Porque eu tô enchendo linguiça horrores aqui. Então, é esse aqui, ó. Daí eu tenho que ir em frente. Aí, tudo isso aqui que der até onde for, a gente vai. Vai investigar site por site hoje. Até acabar esse caixote aqui. Tá, a gente parte pro conteúdo. É o título do texto. Que é totalmente nada a ver com o conteúdo do vídeo, né? Porque o conteúdo tá sendo menos prezado por enquanto. Então, se a gente vai terminar isso hoje, não. Porque eu vou ver bem devagarzinho, tá? Página por página. Momento por momento. Segmento por segmento. Eu não lembro onde eu parei. Ó, passada. Eu vou começar daqui, ó. Acho que do mesmo citando eu lembro do que eu falei. Então, eu vou começar do mesmo citando e vou em frente. Então, belos alunos de uma bela classe que eu desconheço. Se vocês me desconhecem. Não me conhecem, pessoalmente, pelo menos. Porque não tô vendo os vídeos, então não me conhecem mesmo. Classe dos invisíveis. Classe das sombras. Classe das almas. Estamos cá pra mais umas aulas. Mais uma aula. E começa esse seguinte modo. Mesmo citando as fontes, ainda assim a forma de escrever é incorreta. Falando nesse texto anterior aqui, ó. A forma que ele escreveu o texto é incorreta. Pois, o pesquisador, ou seja, o aluno que está fazendo esse texto aí de cotejo, né? Falando de plágio, né? Não deve apenas fazer um levantamento de trechos de autores colcha de retalhos. Mas sim criar um texto diferente, baseado nas ideias dos mesmos. Explicando o que eles quiseram dizer com exemplos esclarecedores, entre outros complementos. Dessa forma, é incorreto, por exemplo, colocar em vários parágrafos sucessivos, literalmente, o texto deles. Ou seja, literalmente, o texto deles. Dos autores que você está sugerindo aqui, você está usando de base, né? Colocaram em três aspas e, portanto, também, né? Você não vai colocar ele no texto, né? É... Por cara, eu me baguncei todo aqui. Então, é errado colocar em parágrafo sucessivo, literalmente, o texto deles. Ou mudando apenas uma outra palavra. E abaixo, uma versão incorreta. Mesmo tendo as fontes citadas. As palavras alternadas estão em negrito. Ou seja, citou corretamente, alterou algumas palavras, tá? Em negrito, elas são alteradas. Vou dar uma olhada aqui, antes de conversar com vocês, numa coisa importante. Espero mesmo que não tenha dado nada errado na configuração da aula. Que eu miguelei aqui, sem querer, naquela hora. Porque se cair pela letiva, eu não vou conseguir dar a falta pra vocês, eu acho. Aí dá bosta, eu acho. Eu vou descobrir. Bom, se der bosta, eu dou presença pra todo mundo. Não, não posso dar foto pra todo mundo, que ninguém tá vendo, mas... Aí eu sigo à frente no ritmo. Bora lá, bora lá, bora lá. E desde a época do desencaixe... O que é desencaixe? Que ao longo do contemporaneidade. Os projetos de vida. O problema da identidade era um modo como construir a própria identidade? Hoje, o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Palma, página 155. Tá errado na citação aqui? É... Bem, ela não tá errada em si. Você poderia comentá-la. E o problema é que você mudar palavras internas da citação é um problema. Você não muda palavras internas da citação, você mantém ela. Usa ela como alavanca, ou ponta de fuga. Ou você nem cita diretamente o Bauman. Você faz uma reelaboração das palavras do texto. Tipo assim, pega um parágrafo do Bauman. Elabora ele de maneira não literal, né? Não copiando e colando. Mas diz que está citando ele diretamente, assim. Estou citando o Bauman, tal. Aí fala as palavras dele. E portanto, aí na minha opinião, aí você elabora. Então você faz uma quebra no texto. Pra destacar que você narrou a opinião de Bauman ou o texto de Bauman e não necessariamente usou o texto de copiar e colar. Agora, mexer dentro da citação as palavras internas eu nunca fiz. Não sei se é correto. Acho que não é. Acho que não é legal, não. Porque distorce a própria citação, né? Então, meio zoado. Mas o que ele quer falar aqui, ó. Estou dizendo que é a época do desencaixe. Desencaixe é a palavra de Bauman. Ao longo da contemporaneidade do projeto de vida. Também é a palavra de Bauman, tá entre aspas. O problema da identidade, também é a palavra do Bauman. Era o modo como construir a própria identidade. Aí tem esses três pontinhos bizarros aí. Então, é bem bizarra essa citação. Tá bem errada mesmo. Hoje, o problema da identidade resulta principalmente na dificuldade de se manter fiel a qualquer coisa por muito tempo. Em si, o texto não tem nada de tão, assim, complicado. O problema é a citação. O texto até que é interessante. Acho um parágrafo interessante. Aí ele continua citando também um outro autor pra dar um torque ali de qualquer jeito. A pós-modernidade significa época histórica? Precisa em que todos os freios institucionais se opunham à emancipação individual se desmoronam e desaparecem. Dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos. Da realização individual. Do amor próprio. Lipovetsky. 2004, página 23. Então, outra citação completana do Bauman. Dialoga uma com a outra? Talvez até dialogue. Mas não é legal fazer esse tipo de combo de citação. É zoado mesmo. Mas se quiser fazer, faça. Porque quem vai punir você não sou eu. Então, você que se vira. Ou punir você que puna. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, enfim. A substituição progressiva das ideias, da cultura por ideias totalmente consumistas, com fins de utilização dos indivíduos como mera força de consumo, e o atual aguçamento da descrença em projetos coletivos unificadores, talvez ainda existentes nas chamadas culturas de massa, promovem a constituição de um tipo de pseudoindividuação, baseada ainda mais estritamente em mecanismos de idealização. Então, Severiano, 9999, página 2, 62163. É a mesma porcaria que falou na outra aqui, né? Praticamente. Só que mudou um pouquinho, né? Você vê que é o mesmo trecho do texto que tem aqui, nesse outro quadradinho aqui, tem aqui também. Só que aqui tá fingindo que tá citando, e aqui tá mantendo o louco mesmo. Então, aqui é plágio na cara dura, aqui é fraqueza de capacidade acadêmica, uma ineficiência acadêmica. Aqui é uma caráter, tranqueiragem mesmo, ou meio que não seja tranqueiragem, uma grande ingenuidade, já aqui é uma incapacidade mesmo da pessoa de dar conta do texto, começar a combar a citação. E eu fiz isso um pouco em trabalho, sabe? Eu citava um negócio, combava um comentário, eu citava outro negócio pra consolidar o meu comentário, e comentava essa consolidação, assim, e dava um comentário de autoridade, pra fixar a ideia do texto, sabe? Eu fazia esse negócio, é meio covarde isso. Mas tava de saco cheio, não tava entendendo direito o texto, eu queria fazer um negócio meio bolado ali, meio nas coxas, e fazia isso mesmo. Eu combava a citação com comentários cortando as citações. Às vezes uma ou outra citação junto também não é tão errado, aí você comenta as duas juntas. Uma citação, ela dialoga com a outra. Aí você cita uma coisa, cita outra coisa, e comenta as duas. Aí dá pra fazer também. Então não é tão, assim, branco no preto esse negócio que eles estão colocando no texto aqui, de citação, né? De como você elabora isso. Aí chega no plágio conceitual. Aqui é, mesmo citando, aqui é plágio parcial. Aqui não, aqui é plágio conceitual. Eu acho que eu já cometi esse plágio, cara. Com certeza que eu cometi algum desses aqui, sem querer, mano. Sem querer, né? Não é tipo, ah, vou cometer plágio. Você vai na New Beast, na bobeira lá, e comete, velho. Acontece. Mas continuando aqui. Então, plágio conceitual. Agora vamos imaginar que este aluno mudou um pouco ou bastante esse texto, ou seja, parafraseou as citações, mas na intenção ou não, mas, na intenção ou não de fazer a ideia para ser genuinamente sua, ou seja, que ele estivesse argumentando. Novamente, não colocou as referências. Suponhamos que o texto ficou assim. É a mesma coisa do texto anterior, só que agora fazendo um... Usando só os conceitos e roubando as ideias, né? Estou adaptado da tese de doutorado de Ana Paula Bragagli... Bragagag... Bragaglia. Bragaglia. Nossa, que sobrenome difícil. Membro desta comissão, colocando lá, naturalmente, as devidas referências. Lá ela fez direitinho, aqui ela só mostrou como seria errado se ela não tivesse colocado as referências numa citação de pesquisa dela, né? Então, a própria comissária de bordo aqui citou um negócio lá e usou o próprio trabalho dela como exemplo. Mas, assim, agora temos aqui a transliteração das ideias do autor sem dar a autoridade pra ele, né? Está roubando descaradamente. Só que fingindo que não está. Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente. Na modernidade, a questão subjetiva central virava em torno de um pensamento como algum... como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Atualmente, diversificam-se os ideais. Está dizendo o passado do futuro aqui como na modernidade, o modo de vida, o modo de sentir o mundo, ter uma cognição sobre o mundo e valores em relação ao mundo, eram diversos. Você queria ter uma família, ter apenas um cargo de alta patente. A pós-modernidade significou uma postura de pensamento e ações do indivíduo, de não apenas se perceber mais livre para constituir uma identidade por negar a obediência cega à tradição, ou seja, não seguir o roteirinho, e utilizar a sua razão para questionar o que melhor pode lhe preencher, ou seja, tomar uma decisão pessoal e egoísta. E também, mas sim, de sentir essa liberdade ao extremo, e ainda, de se permitir experimentar sem culpa o seu lado irracional e emocional, ou seja, se drogar e fazer rock'n'roll. Beleza? Essa é a lógica do negócio. Você pode ter uma liberdade de contravenção, literalmente, de rebeldia, por causa do que você bem entende. Então tem essa liberdade de anos 70, anos 80, que hoje em dia não é tão vigente, mas também existe, né? A Yá continua. Vê se na maioria das sociedades capitalistas atuais, a valorização de modelos de identidade focados no consumo, isso é, na compra constante das tecnologias e marcas em destaque no momento, nossa, que estranho, em destaque no momento, sem vírgula, e a desvalorização daqueles relacionados às escolhas duradouras. Ou seja, está ali, consumindo apenas imediatamente aquilo que tem status, e ignorando aquilo que pode ser válido, digno, para a sociedade como um todo, ou para o consumo como um todo. Você está fazendo uma... tábula rasa dos seus modelos de identidade, literalmente. Destaque na desvalorização daquilo que é relacionado às escolhas duradouras. Você está vivendo o carpe diem, na prática, consumindo tudo que está na moda. Como fazer parte de grupos voltados a alguma transformação social? Formar uma família, que não é nada duradouro mais, não tem mais essa vibe de família, eu também sou um solteirão de 30 anos, antigamente eu era casado já, entre outras coisas. Isso poderia estimular uma pseudo-individuação, ou seja, uma ilusão de saciedade, que poderia levar à continuação de uma sensação de mal-estar. Uma ilusão de saciedade, ou seja, de estar preenchido, pode levar a uma continuação de uma sensação de mal-estar. Até você não perceber que você foi passado para trás, através do seu próprio comportamento na sociedade. E que você está vivendo em uma coisa rasa, superficial, e sem nenhum tipo de lastro comunitário, a longo prazo, com família, entre as bodegas que caiu por terra, nesse novo século. Eu não estou fazendo uma crítica em relação ao que caiu por terra, ou que não caiu por terra. Estou dizendo que acontece. O texto fala isso aqui, só que ele não cita as fontes. Então, esse é um plágio descarado. Conceitual, no caso. Eu nunca fiz plágio do conceitual, acho que não. Talvez tenha feito, não sei. Enfim, Sem dúvida, o texto ficou escrito de forma diferente a dos autores retratados anteriormente. Porém, continua sendo a ideia deles e a presente aqui no texto. Se não é necessário, da mesma forma, citar as fontes, já que eu vou estar, literalmente, roubando a ideia. De modo como está acima, temos novamente uma situação de plágio, dessa vez uma versão de plágio conceitual. Ok, mano. Beleza. Bacana, mano. Aí, esse aqui, primeiro, né? Acho que depois é para baixo, né? É. É isso aqui, meu. Então, qual a forma correta de colocar essas ideias no texto acadêmico? Aqui vai formar o ABC de como se colocar no texto acadêmico as ideias bonitinhas, né? Aí, a gente chega e fala, é simples. Basta escrever com suas próprias palavras de modo a exemplificar todas as citações. Ou seja, comentá-las. Apresentar as fontes no próprio texto. E, se necessário, incluir as citações diretas. Texto literal do autor utilizado à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido. Aí, você vai aqui e mostra como é o texto correto. É o texto adequado. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver uma água aqui. Espera aí. Espera aí. Espera lá. Espera lá. Vamos lá. Bora lá. Como aponta Bauman, 2009, página 155. Já fez tipo de citação também. Em épocas, em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente. Quando diversificam-se os ideais. Era mais simples, né? Era mais tranquilo. Mesmo com ideais diversos. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Agora, o indivíduo passa a poder escolher também se quer formar uma família de forma independente, valendo-se das inovações científicas de reprodução humana. E em quais países gostaria de trabalhar? Sei. Sei. No Brasil não rola isso não, cara. Sendo que essas opções já não serão as mesmas dentro de pouco tempo. A passagem a seguir esclarece ainda mais essa questão. é a passagem de Balma, né? Ela fez uma translação aqui do comentário de Balma citando ele. Vou dar mais um pouco aqui porque está muito pequeno. Mais um pouco também que está bem pequeno. Aí o que ela fez? Ela pegou aqui e falou que o Balma fala mais ou menos isso citando ele aqui. Segundo o Balma falava blá 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 Balma falou isso. Aí ele citou o Balma diretamente nesse trecho aqui. Então está mais embasado com a fonte, embora esteja roubando descaradamente também as palavras do cara. É um pláudio conceital? Não. Por que não é um pláudio conceital? Porque fez isso aqui. Só por isso. Só por isso. Só por isso não é pláudio. Mas ela fez a mesma coisa que fez aqui. Então, de boas. Aí, seguindo. Se desde a época do desencaixe e ao longo da era moderna dos projetos de vida o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade, atualmente o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Qual o dilema da realidade líquida? Tem um nome para o Bauman que ele dá na realidade líquida, mas é contemporaneidade líquida? Não lembro. Alguma coisa líquida. Mas é o seguinte. Você tem aqui um desvínculo de um roteiro de vida. O seu roteiro agora tem muito mais improviso. Ele é muito mais jazz. Quando ele é jazz ele faz o seguinte. Resulta numa dificuldade de se manter fiel às regras. Ou seja, você torna um pouco rebelde e anarquista mesmo. Um punk. Então é a época do rock and roll. Entendeu? Época do punk. Época do jazz. Época das novas inventividades. Claro que depois cai na tradição de novo. Hoje em dia no 2020 a gente percebe que a gente voltou para a tradição e conservadorismo na veia. Ou seja, a época da rebeldia que ele está comentando aqui tem muito com a época dele. E pode até estar comentando do passado, mas 1999. Não sei se foi publicado em 1999 ou não. Aqui é 2009 depois aqui é 1999. tem duas fontes diferentes aqui. Aqui é um texto mais antigo, 10 anos antes e aqui é um texto 10 anos depois. Mas de um modo ou de outro diz que a tendência cultural de fluxo continua. Eu particularmente discordo. Acho que a tendência de conservadorismo está bem em voga novamente de tradição voltando às anterioridades. Anterioridades não. Voltando às tradições mais antiquadas e antigas. Entretanto, mantendo as tradições mais volúveis, voláteis e vulneráveis entre aspas da nossa jornada no mundo pós-moderno. Mas acho que a pós-modernidade deu uma enfraquecida em geral. Ela voltou um pouco com os passos atrás. Pode dizer. Eu acho, pessoalmente. Ele fala o seguinte, a pós-modernidade, a autora fala, significa a postura do indivíduo, pensamento e ações, de não apenas se perceber mais livre para construir uma identidade por negar a obediência cega à tradição, e utilizar sua reflexividade e razão para questionar o que melhor pode lhe preencher. Ou seja, além de negar essa manutenção da regra, ainda se busca uma flexão racional de questionamento para preencher de um outro modo essa tradição. Não apenas por perceber e também, mas sim e também por isso de sentir essa liberdade ao extremo, já que, diferentemente da modernidade, ou seja, na pós-modernidade que começa ali, sei lá, em 1900 e bolinha, sei lá quando, se depara com inúmeras opções de escolha que rapidamente expiram e são por outras substituídas e ainda de se permitir experimentar sem culpa também o seu lado irracional e emocional. Ou seja, ela cita direitinho ali, página de 3, do Lipovetsky, Lipovetsky, exatamente isso que Lipovetsky descreve no trecho abaixo. Ela continua dando a palavra do cara. Ela está com a muleta, uma muleta de pesquisador, isso aqui, que você não tem ideia, cara. É tipo assim, fingir que você fez pesquisa. Só que na prática não tem opinião nenhuma do autor aqui. É tipo assim, você sinta o cara com outras palavras ou finge que entendeu ele ao ler e interpretá-lo, soca o nome dele à página dele, depois pega um trecho dele e soca no pesquisa e fala que isso é uma tese de doutorado, mestrado. Acontece com tanta... Eu fico puto com pesquisa acadêmica por isso, cara. Porque, cara, isso é rotina. Você não faz uma elaboração realmente crítica. De vez em quando você faz um comentário, mas seu comentário é tão independente, ele é tão muleta, ele está tão amparado no texto do outro e é o tempo inteiro isso em texto acadêmico, cara. O cara falou tal coisa, aí você faz uma reterpretação, cita o peão. Aí você joga um trecho real dele, cita o peão. E daí você comenta uma coisinha ali pequenininha, cita o peão. Cara do céu, esse asfixiante. É por isso que eu não sou acadêmico. Eu acho isso um porre. Eu acho isso um porre. Para mim é muito mais útil ler o Bauman, ler o Lipovetsky, sei lá o quê, criar minha filosofia, usar ele de balão mesmo, nem que eu esteja sem querer fazendo um plágio conceitual por inspiração. Usar ele de balão, depois soltar o balão e cair em queda ali. Eu quero experienciar a minha própria opinião. Eu acho esse negócio acadêmico um pé no saco. Por isso que eu dropei a academia, eu dropei mesmo, saí fora. Cara, isso é chato pra caralho. Mano do céu, para vocês eu não sei, mas para mim é chato. Se vocês virarem pesquisadores, quem estiver ouvindo isso, por favor, para com essa putareia de engatilhar comentário em cima de comentário, comentário transliterado de entendimento interpretativo, para depois tentar de novo interpretar de algum modo. dá a sua opinião de fato, descarado. Faça o seu orientador pirar. A banca querer te mandar a merda, porque você está fazendo filosofia, ou fazendo pesquisa de verdade, comentário de verdade. Não só mantendo a muleta, e sendo um aleijado. Se você é um acadêmico, faça isso, pelo amor de Deus. o texto assim me deixa nos nervos, me dá nos nervos. Cara, isso vai ser horrível. Continuando aqui, vai. Alcito Lipovetsky. A pós-modernidade representa um momento histórico preciso, em que todos os freios institucionais que se opunham à emancipação individual se esborroam. Desaparece. Eu não sei o que que esborrou. Enfim, desaparece. Dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos, de realização individual, do amor próprio. Instala-se a era do vazio, mas sem tragédia e sem apocalipse. É como se fosse a era do caos, né? Então é tipo um conservador chato pra cacete, modernista que vê a família e os valores como algo sólido e definitivo, que não pode mudar de maneira alguma, enchendo o saco, enchendo os pepinos da galera porque a galera é rock and roll. É tipo um tiozão conservador chato que caramba chorando as pitangas, tá ligado? É mais ou menos o que eu vejo aqui nesses Balman da vida, nesses caras. Não estão errados, não quer dizer que eles são errados, mas eles não enfrentam a realidade, a realidade mudou, para de chorar as pitangas e lida com o vazio, tem que ter a melancolia, tem que ter a depressão e o caramba 4. Abraça a pós-modernidade, é um novo mundo, entendeu? Chega ali e fala é isso mesmo, é o consumo da arte de massa, entendeu? Não tem mais esse vínculo à família, não tem essa tradição mais, mudou, agora a gente é solteirão mesmo e não tem filho mesmo, a totalidade caiu, a gente é egoísta mesmo, a gente tem o amor próprio em primeiro lugar, a gente tem os valores distorcidos, mas são os nossos valores e a gente tem os nossos modos de vida. Então o seu modo de vida não é adequado mais a gente, então para encher o saco, entendeu? Sua geração passou, aceita, é isso, tem isso também, é um pouco mais punk aqui, tá? Um pouco anarquista. E aí enche o saco, esses caras ficam chorando, mano, caramba, chato pra caramba. Severino999, também, ele continua, falando dele, citando ele diretamente, fazendo aquele esquema de moleta no cara, também discorre sobre esse assunto ao afirmar que se observa na maioria das sociedades capitalistas atuais a valorização dos modelos de identidade focados no consumo, isso é, na compra constante de tecnologias e marcas em destaque do momento, e a desvalorização daqueles relacionados a escolhas duradouras, como fazer parte de grupos voltados a alguma transformação social, formar uma família, entre outras. Isso poderia estimular uma pseudoindividuação, entendida aqui como uma ilusão de sociedade que poderia levar à continuação de uma sensação de incompletude e em consequências de mal-estar. Ou seja, tá falando, ah, você é depressivo porque você é um trouxa, então você tem que fazer família. E para de consumir coisas esporádicas e imediatas pra você ganhar um terreno sólido de conhecimento e de realidade que seria a sociedade. Essa mesma sociedade que mandou você a merda quando você estava na década de 40 e 30 e era completamente conservadora, racista, machista e outras coisas. Ou seja, a sociedade extremamente bizarra que não tinha valores definidos e sólidos que é agora que os valores definidos e sólidos se tornem novamente um horizonte de esmero pra que a gente volte pra eles. Então é um choradeira do caramba. Mas voltando aqui, o interessante disso aqui é novamente esse modo acadêmico, tosco, de não pensar por si mesmo, ficar se apoiando nessa porcaria de pensamento e combando comentário em semana de comentário. Tem inúmeros autores, o cara lê 20 livros, 30, 40 livros e mesmo assim não tem opinião. Acadêmica é foda, cara. Não tem opinião. Tá citando Severino, tá citando Balma, tá citando Lipovetsky, tá citando sei lá quem. Faz a porra do livro, mano. Tê o livro autoral, lê esses caras, ignora eles e cria a sua própria teoria. Pelo amor de Deus, velho. Me deixa louco, velho. Academia me deixa surtado, cara. Que é um porre, cara. Eu fico muito puto com isso. Porque eu não cria nada novo, só fico enchendo linguiça, mano. Aí pensa que transforma a realidade, transforma nada. Só tá ali fingindo que tá criando cultura, tá criando nada, tá só comentando a galera. Enfim, tô um pouco radical aqui, mas a lógica é essa mesmo. Aí continua. A substituição crescente dos ideais da cultura por ideais estritamente consumistas, com fins de utilização dos indivíduos com mera força de consumo e o atual aguçamento da descrença em projetos coletivos unificadores, talvez ainda existentes nas chamadas culturas de massas, talvez esses projetos existam ainda, né? Promovem a constituição de um tipo de pseudoindividuação. Tá criticando aqui a sua alienação cotidiana na sua sociedade. Tá dizendo que você é um bosta que não pensa sobre a realidade. De fato, a grande maioria das pessoas são mesmo. Eu também sou. E eu aceito isso. Enfim, eu não gosto de ficar... Eu não ligo pra essa porcaria. Eu sou indivíduo mesmo e ao mesmo tempo sou coletivo. Aliás, vejam meus vídeos quanto eu defendo a coletividade se não alguém quer ver um cara que defende a harmonia e a empatia sou eu também, em parte. Mas enfim, o ponto seguindo aqui, né? Esse consumo consome, cara. Eu gosto do Playstation, eu gosto de computador, eu gosto de internet, eu gosto de anime, eu encho o saco, cara. Promovem a constituição de um tipo de pseudoindividuação. ancorada ainda mais diretamente em mecanismo de idealização e a idealização, etc. Através destes, essa idealização, as metas de autopreservação deixam de ser orientadas para projetos futuros. É, futuro, cara. Tudo vai morrer. Possibilitadores de autonomia e transformação de realidade estabelecida, passando a ser comandados por um ego ideal. Oh, um ego ideal. Temos aqui uma... Possibilitadores de autonomia e transformação de realidades estabelecidas, passando a ser comandados por um ego ideal de natureza imediatista e regressiva. Regressiva? Sério mesmo? Bacana, Severino. Valeu, ou Severiano, né? Não é se ser mulher ou homem, seria mais fácil. Aí continua o texto, né? Essas bobeiras aí, eu não tô nem aí. Eu sou... Neo-modernista, Neo-modernista. Pós-modernista mesmo, eu não tô nem aí. Então, qual é a forma correta de colocar essas ideias no contexto acadêmico? No contexto. Texto acadêmico. É simples. Basta escrever com suas próprias palavras de modo a... Ai, tá, caramba, eu tô lendo o texto que vai pra cima, bicho burro é pra baixo. Licença Creative Commons, como funciona? Aí a licença lá que a gente tava debatendo, tamo na página 5 de 6. Acaba já essa bodega aqui daqui a pouco, peraí, peraí, peraí. Eu vou terminar isso aqui ainda na mesma aula, hein? Não vou passar essa aula, não, hein? Deixa eu ver. Em 20 minutos, vamos ver se eu dou conta em 20 minutos do negócio, senão eu vou terminar, não. Mas lá, Creative Commons, como funciona? Vamos lá, vamos ler, vamos lá. Vamos ler, vamos ler. Eu gosto dessa licença, eu gosto bastante dela. Traz-se de um sistema alternativo às licenças tradicionais de utilização de obras protegidas. Eu, por exemplo, só uso Licença Creative Commons em todo vídeo que eu faço, só tirando aqueles que tem algum tipo de eleitoral que o YouTube me bloqueia, mas os que não são bloqueados pelo YouTube, vocês podem fazer o que quiser com aquilo que eu tô nele. Beleza? Tá suave, é livre, incluindo esse aqui que eu tô fazendo agora. É... A utilização de obras protegidas. que permite ao criador de uma obra decidir quais os direitos que pretende reservar para si, enquanto autoriza o público a trabalhar com base nas suas ideias, nas ideias que o autor criou. No modelo Autoria Comum, Creative Commons, trabalha-se com alguns direitos reservados, some rights reserved, some rights reserved, em oposição ao modelo todos os direitos reservados. Ou seja, são alguns os direitos reservados, não todos eles. O Outright Reserved, right reserved, rege o tradicional conhecido Copyright, que é uma coisa que eu acho abominável, eu vou me fuder ainda por isso, tenho certeza que um dia eu vou me ferrar muito por causa de Copyright, mas por enquanto ainda não, enquanto eu tô livre, daqui a pouco eu tô ferrado pra pagar umas multas lascadas, eu fali e vou morrer. Provavelmente. Isso significa que, ao optar por publicar um determinado texto, um artigo científico, com livro ou música, um site ou um filme com alguma licença Creative Commons, peraí, como é que é? Isso significa que, ao optar por publicar determinado blá 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 blá, ou seja, publicando alguma coisa que tenha o Creative Commons, veja quais são as, são as seis principais no item 3.2, né? Quais são as, as variações de Creative Commons. E se ela permite a livre manipulação, distribuição, compartilhamento, replicação destes conteúdos. Eu, na minha Creative Commons, eu dou o Creative Commons aberto, completo. Você pode fazer o que quiser com ela. Mas tem parcialidade, né? Não é de 100%. Você pode ter um Creative Commons limitado, pode dizer assim. O projeto Creative Commons foi idealizado em 2001 por Lawrence Lessing, professor da Universidade de Stanford, EWA, Estados Unidos da América, tendo por base a filosofia do cop-left, isto é, usar a legislação de proteção dos direitos autorais com a intenção de retirar barreiras para a difusão de uma obra e sua recombinação e compartilhamento. Assim, as licenças jurídicas criadas possibilitam aos autores disponibilizarem ao público alguns direitos sobre a sua criação. Eles foram livros do geral, cara. Tirando o meu livro que a editora pegou para ela, né? Assim, né? Para publicar, você precisa ter a editora vinculada, então não posso jogar para a galera. Mas tudo que é meu é seu, cara. Não estou até essa, não. O arco respira, o arco você respira. A comida que eu come é só alimento. Então, não tem essa. A vida foi feita para todos. O negócio de propriedade privada, infelizmente, é a bizarrice. Mas seguindo aqui. Alguns direitos como a sua criação. Assegurando para si, paralelamente, tanto o direito original pela criação, bem como outros direitos. As licenças possuem gradações e vão desde uma renúncia quase total, que é o meu caso, total, na verdade, por parte de quem licencia, até opções de caráter mais restritivo, proibindo a criação de obras derivadas ou o uso comercial dos materiais licenciados. Pode usar comercialmente, ganha dinheiro com isso, não estou nem aí. É no meu caso, né? No Brasil, as licenças Creative Commons foram traduzidas e estão adaptadas à legislação brasileira. No país, o projeto Creative Commons é coordenado pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV, no Rio de Janeiro. O Brasil foi o terceiro país a aderir à rede de Creative Commons, presente em mais de 50 nações. A gente chegou na vanguarda aqui, de acordo com o Lemos, 2009, página 38. Existem mais de 150 milhões de obras licenciadas em Creative Commons. Entre elas, o site da Agência Brasil, esse site aí que eu não vou falar não, do Planalto, né? Também, o blog do Planalto. E o site da Casa Blanca, White House, que é a site do governo americano. É importante que você observe sempre sobre qual tipo de licença de Creative Commons um autor disponibiliza sua obra para saber como poderá utilizá-la de modo legal para não dar problema. Entretanto, eu permito geral, que é um autor disponibilizador, mas tem galera que não curte. A atribuição Buy. A atribuição Buy é um dos modos de Creative Commons. É aquele esquema do que eles que eu estava falando aqui do 3.2, que é a página de modos de Creative Commons, que são os modelos, como eles funcionam. E a atribuição, que é o Buy, é um dos modelos de Creative Commons, de CC, é o seguinte, permite a outros distribuírem, remixarem, adaptarem, ou criarem as obras, ou criarem, ou cri... Eu vou tomar ali, né? Criem. Adaptem? Não, está do lado errado. Estou dando errado. Permite que outros distribuam, remixem, adaptem ou criem obras derivadas, mesmo para uso com fins comerciais, contanto que seja dado crédito pela criação original. Você cita de onde veio, né? É a licença menos restritiva em termos de quais usos outras pessoas podem fazer de sua obra. A minha é essa aí. Embora posso até nem que você não me cite. Faz um plágio descarado aí, então nem aí. Faz um plajão aí. Estou de boas. Mas, caso você quiser citar, também cita, mas não que eu produza alguma coisa de valor ou útil para alguém, né? E a segunda aqui, que é mais restritiva, mas não é tão restritiva. É a seguinte, ó. BISAR. Atribuição BISAR. Então, tem cada um desses S.A. aqui, B.A. B.Y. ou B.I. Y.S.A. tem uma é uma sigla, né? Ela significou uma coisa, mas não sei o que significa, não. Não sei o significado, mas vamos em frente, vai. É sem saber o meu significado. Mas ela é a seguinte, ó. Compartilhamento pela mesma licença by mesmo same license, alguma coisa. Permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas ainda que para fins comerciais, contanto que os créditos sejam atribuídos ao autor e que essas obras sejam licenciadas sobre os mesmos termos. Essa licença geralmente comparada à licença software livre. Software livre. Onde todas as obras derivadas devem ser licenciadas sobre o mesmo termo destas. É... Dessa obra inicial. É uma... É uma licença comum, pode dizer assim, né? Das obras. É tipo uma espécie de colaboração, colab, né? Dessa forma, as obras derivadas também poderão ser usadas para fins comerciais. É um colab com fins monetarizados, onde você pode usar uma plataforma aberta e fazer um software livre e ao mesmo tempo às vezes um software livre baseado em outro software livre usando esse software livre de base e dando os royalties para ele também com os fins comerciais, né? Então tem isso também. Aí tem a outra atribuição, a Buy ND que é Não Há Obras Derivadas. Aqui é Permite o Compartilhamento da Mesma Licença. Aqui permite que os outros atribuam, distribuam, é livre. E essa aqui Não Há Obras Derivadas. Permite a redistribuição e o uso para fins comerciais e não comerciais, contanto que a obra seja redistribuída sem modificações e completa e que os créditos sejam atribuídos ao autor. Ou seja, só bate um copiar e colar, dá todos os créditos, né? As obras, distribui-la de novo sem modificação nenhuma, ela tem que estar completa e plena. Não é que nem esse aqui que você pode pegar o código fonte e danificar, danificá-lo, adaptá-lo, reelaborá-lo, recriá-lo. Nesse primeiro você pode pegar totalmente as coisas e criar um tipo de um plágio bem feito, sabe? Quase um plágio bem feito, pode dizer assim, essa primeira atribuição onde você usa de fato, remix, adapta, cria em cima, tá? De boas assim, você faz um copiar, colar quase que igual e mexe na cola do jeito que você quiser. Aqui não, aqui você pode usar a mesma base e aqui não, aqui você tem que usar a base inteira. Ela tem que ser a original, ela é intocada, entretanto ela ainda pode ser compartilhada sem problema nenhum. Aí tem a atribuição by NC, que é não uso comercial, uso não comercial. Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas da obra original, mas não são vedados ao uso com fins comerciais, ou seja, você pode fazer a mesma coisa, só que você não pode de maneira alguma lucrar. Você pode apenas remixar e adaptar e criar obras derivadas, mas nunca copiar e colar. E ao mesmo tempo você não pode ter fins comerciais nessa copiar e colar diferenciada. Esse remix não pode ser... Tipo assim, vou fazer um cover de uma música, esse cover não pode ser comercializado de maneira que você ganhe dinheiro com o cover. Aliás, cover de música é um ótimo exemplo. Cover de música é quando você tem o cover e aqui não pode ter dinheiro sobre o cover. Os direitos autorais continuam com o original. Nesse caso aqui, mesmo que se inspirem no cover e façam uma música do cover mexendo nela, ainda assim você não pode ter fins lucrativos. Aqui não. Aqui você pode fazer o cover e ter lucro em cima do cover, né? Dando os créditos, né? Elas não são... As obras elas são... Espera aí. Ela não é modificada e os créditos são atribuídos, mas você pode redistribuir com uso para fins comerciais ou não. Você pode tanto ter dinheiro e lucro nisso ou não. Faz um cover de um show e ganha por isso, entendeu? De boa, assim. Ganha uma grana, mesmo sendo só obra. Aqui, no caso, você faz um cover misto. Você mistura duas músicas de cover, por exemplo. Mas aqui ela também pode ser usada para fins lucrativos. Você vai ganhar um cover de duas bandas e mexe na música. É que você pode se inspirar na música e fazer um cover completamente de homenagem. Não um plágio, é uma paráfrase, pode ser assim. Então tem essas variações. É interessante entender isso aqui. É bem interessante entender esse negócio. Deixa eu ver quanto a primeira aula tem. Mais nove minutos só. É, não vai dar para ser destexto só. Vou ficar só nesse texto mesmo. Então, assim, é vedado o fim para fins comerciais se você fizesse cover aqui. As obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais. É só um cover, no caso. Porém, as obras derivadas não precisam ser licenciadas sobre os mesmos termos dessa licença. Ou seja, você pode fazer um negócio diferenciado, uma homenagem e se licenciar por outro ângulo. Talvez até você consiga ter uma originalidade ali e não remeter a grana, embora você não possa ganhar e lucrar com isso, você não precisa remeter a grana para o fundador ou para o cara que fez a obra original que você se inspirou e blá, blá, blá. Deixa eu ver isso aqui. Atribuição by NCSA Não uso comercial ou compartilhamento pela mesma licença. Olha a lógica desse objetivo comuns aqui. É o compartilhamento pela mesma licença, ou seja, permite que outros remixem, adaptem ou criem obras derivadas sobre sua obra com fins não comerciais. Não pode lucrar em cima. Contanto que atribua um crédito ao autor e licenciem sim as novas criações sobre o mesmo parâmetro. Eu não sei como é que funciona esse negócio de licenciamento. Isso é uma coisa burocrática. Vocês têm que pesquisar como é que é a burocracia. Isso é tudo advocacia. Não manjo nada. Eu estou falando aqui de maneira genérica. Eu sei que é meio compreensível o que eu estou falando aqui, mas é porque eu também não domino porra nenhuma. Mas enfim, o que ele quer dizer é o seguinte. Outros podem fazer o download ou redistribuir a obra original da mesma forma que na licença anterior. Mas eles também podem traduzir, fazer remix e elaborar novas histórias com base naquela obra. Toda nova obra baseada naquela original deve ser licenciada com a mesma licença, de modo que a qualquer obra derivada, por natureza, não poderá ser usada para fins comerciais. É um Creative Commons de colaboração também. Só que aqui sem fim comercial nenhum, que nem software livre. e é um cover que não visa o lucro, mas que mantém a mesma lógica. Então você faz um compartilhar. Cover é bem isso também. É um compartilhar da mesma obra, fazendo uma tradução, um remix, uma elaboração, baseado naquela outra. E por fim, a atribuição by NCND. É não uso comercial, não há obras derivadas. É a mais restritiva possível. E a gente termina nessa aqui a aula, tá? Não vamos partir para essa última página, não. Essa última página fica de bônus para a aula que vem, porque eu sou um preguiçoso. Eu vou debater isso aqui melhor depois que eu terminar aqui. Mas a atribuição by NCND. Uso não comercial, não há obras derivadas. Isso aqui é em inglês, siga em inglês, por isso que está bizarro de traduzir aqui. Mas é foda isso aqui. Não comercial é não comercial, né? Obras derivadas é no derivation. e by, eu não sei o que é by. Mas eu falo o seguinte, é a restrição dentre as seis licenças, é a mais restritiva dentre as seis licenças principais, permitindo redistribuição. Ela é comumente chamada de propaganda grátis, pois permite que outros façam download das obras originais de um autor e as compartilhem. Contanto que mencionem e façam o link ao autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizar nem utilizá-la para fins comerciais. Então, essas variações do Creative Commons. Então, conhecemos aqui as seis licenças do Creative Commons, da menos para mais restritiva. E a gente para aqui, tá? O autor tem direito sobre a que cria, a gente lê depois. A gente está acabando a aula já, daí é plantão de dúvidas depois. Mas o que a gente pode ter de moral da história disso aqui? É bem difícil de entender, né? Para quem não é da área jurídica, mas de um modo ou de outro, algumas restrições são punitivas. Se por acaso você tentar pegar uma Creative Commons e comercializá-la e a Creative Commons não permitir comercialização, você vai ser preso, você vai estar fazendo um copyright, tá? Você vai estar sendo punido porque você não podia pegar e falar que é obra sua, por exemplo, que é um plágio, né? Também não pode lucrar em cima de um plágio porque aí é errado, né? Então, essa atribuição aqui não permite isso. Essa aqui, por outro lado, ela não permite também fins comerciais, mas você não precisa usar a mesma licença. Não, você precisa usar a mesma licença, mas não é comercial também. Então, você tem que manter... Eu não sei que licença, eu não manjo desse negócio de licença, eu não sei o que é isso. Mas você pode fazer alguma elaboração, mas você não pode lucrar um centavo em cima. Então, você pode se inspirar na obra, entre outras coisas. Aqui, nessa aqui, você tem uma variação estranha também, que você também não é lucrativo, né? É não comercial, você não pode lucrar em cima, mas permite que você remix, adapte e crie até novas coisas derivadas, contendo também menção ao autor, ou seja, tem que dar crédito. Nessa aqui, você também tem que dar crédito, você tem que dar crédito ao autor, você não pode fazer um plágio. Aqui também, você não faz um plágio, né? Aqui na primeira, só para contrastar, você até quase pode fazer um plágio, eu já acho. Nem fala que você tem que mencionar. Você pode criar, adaptar, remixar, para fins de uso comercial, lucrar em cima, você pode... Eles dizem que é bom dar crédito, tá? Mas assim, não sei se precisa, acho que bem, dá crédito, né? É o buy, né? O crédito é o buy. Você dá o crédito, mas faz o que você quiser. É menos restritivo, você faz o que quiser. Dança em cima da obra do outro, sabe? Literalmente. Essa aqui não, você apenas dá crédito também e tem como partilhar da mesma licença. Eu não sei o que é essa licença aqui, cara. Algumas precisam, outras não precisam, né? Essa aqui não precisa, essa precisa da mesma licença. Essa por acaso, ela... também é da mesma licença, né? Mas não é comercial. Essa no caso aqui, ela ainda é comercial, você pode lucrar em cima, mas é da mesma licença. Então, é uma criação coletiva, né? Que nem um software livre. E dá o crédito e a mesma licença, mas o lucro é seu. Aqui o lucro é seu também. Aqui o lucro, ele não é possível, né? Não comercial. Aqui o lucro também é não possível, não é possível, é não comercial. E aqui o lucro também não é possível, é não comercial. Então, cada um tem um modo diferente de restringir o copiar, colar ou a inspiração relativo à utilização de obras do mundo, né? Obras autorais. Temos aqui mais três minutinhos de aula, mas é interessante esse negócio de Creative Commons. Eu gosto bastante, eu acho copyright uma coisa bem escrota e eu sou adepto a esse primeiro aqui, ó. Na verdade, eu até nem digo que se você nem menciona, pra mim tá de boa se não mencionar também. Tipo assim, nem citar a fonte, né? Pra mim é tranquilo, mas é interessante mesmo esse modo como a gente disponibiliza a cultura. Quando você pega uns lo-fi, uns cover, software livre, umas inspirações, livros, coproduções, umas coisas assim, tem toda uma legalidade interna, um modo de fazer uma jurisprudência em cima, pra deixar um modo adequado de se tratar com o que você chama de copyright, né? Que é o direito autoral. Você faz a divisão dos direitos, ou como o direito é aplicado, pra você ter lucros e dividendos, né? Lucro na obra, né? O lucro e dividendo é o seguinte, ó, eu sou um escritor, escrevi um livro, vendi o meu livro pela editora, né? A editora tá lucrando 60%, eu tô lucrando 10%. A editora tem uma margem de lucro, tem uma margem de lucro, os dividendos é dividido em 60%, 10%. E os outros, 30% é o custo, né? Da publicação. Então o custo é 30%, o lucro da editora é 60%, e o meu lucro é 10%. Aliás, acho que esse é o meu contrato da editora, se eu não me engano. Com a editora que eu publiquei o meu livro. Então tem todos esses esquemas de regras internas ao mercado editorial, mercado de publicação, mercado autoral em geral. Então a lógica desse debate de eplágio ou de publicação é interessante se você é um autor ou se você é uma pessoa que não apenas interage com a cultura, mas propaga a cultura e percebe que a cultura pode e é permitida que ela seja propagada ou não. Ela não é permitida que seja propagada. Se você pega um item com copyright e propaga, você vai ser punido. Se é a lei de pegar, né? Claro que uma coisa é a lei, outra coisa é o vigor, né? A lei está em vigor, ela se é aplicada e quando ela é aplicada a punição é aplicada. A pirataria é uma coisa comum, assim, quem vive na internet sabe que a pirataria é desregrada e eu sou um pirata. Assim, não que eu publique e propague a pirataria, eu sou um consumidor de pirataria. Nesse sentido que eu sou um pirata, eu não fico, eu não tenho um site, não tenho nada, eu não fico propagando nada. Mas eu sou um consumidor, assim, um consumidor mesmo. Então é bem tenso você ser privado da realidade e excluído da realidade porque você não pode acessar a cultura. Então o Creative Commons, ele chega ali para suprir um problema da sociedade, que é uma... um elitismo cultural, uma segregação cultural. Eu acho fundamental ter o Creative Commons, eu acho o copyright uma coisa escrota e eu acho que a pirataria é simplesmente o efeito colateral necessário de um mundo injusto. É inevitável. Porque não é justo, cara, você não tem dinheiro para comprar cultura. Como? Não tem como. É inviável, é impossível. e acaba a aula por aqui com 4 segundos. 3, 2, 1. Até mais, pessoal. Falou-se. Plantão de dúvidas. E gravação também. Acabando aqui, pessoas, obrigado por verem aqui a aula. Estou no plantão de dúvidas agora, então vou cortar a gravação e começar o plantão aqui com a galera. E até a próxima semana com outro debate finalizando aquele texto que eu não finalizei. tchau. E aí,